A importância de Maria na minha vida foi pela graça que eu alcancei através da recuperação de uma sobrinha minha que estava muito enferma e através da minha fé que busquei a ela, entendeu? E hoje estou bem feliz pela graça que eu alcancei pela saúde da minha sobrinha. Temos que ter muita fé hoje em dia porque através da intercessão dela, através dos nossos conhecimentos, de nossa devoção a ela, buscamos mais o alcance de mais realizações nas nossas vidas.